Seguimos no grande expediente, próximo vereador inscrito, vereador Zé D'Ambrós. Declaração de líder da bancada do PT. Senhora Presidente, nobres colegas, eu quero falar de algumas conquistas da nossa região que a gente precisa valorizar muito e mostrar realmente que a vida é feita em muitas mãos e que a gente sozinho não consegue, sem ter apoio da comunidade, do poder público, enfim. Nós temos nesta quinta-feira, nesta quinta-feira nós temos então a inauguração da Academia da Melhor Idade no Pôr do Sol, que vai servir ali o pioneiro, o Pôr do Sol. E eu quero lembrar o governo anterior, o governo Alceu, nós construímos mais de 30 AMEI e em torno de umas 15 APIs, Academia da Primeira Infância. Então, de extrema importância que a comunidade participe, quinta-feira às 3 da tarde, a inauguração. E quero lembrar de valorizar os servidores da Esmel, os servidores da Esmel. A parte, vereador. A parte. Quero valorizar também os servidores da Codeca, que fizeram o piso. E o nosso deputado Alcísio Oliveira, que disponibilizou recursos para a construção, para a compra dos aparelhos, os 10 aparelhos desta academia. Também, através do nosso colega Camilhas, mais duas praças, uma nos céus, uma em Santa Lúcia, e também agora no Morada Feliz, né, Sr. Camilhas? Com recursos do nosso deputado Alcísio Oliveira. Então, eu quero que passe o vídeo aí, onde eu estou convidando todos os moradores para que quinta-feira às 3 da tarde, nós então, possamos inaugurar com o prefeito, com o Citom, a nossa Academia da Melhor Idade no Pôr do Sol. Estamos aqui na pracinha do Pôr do Sol, onde nesta quinta-feira estaremos inaugurando a Academia da Melhor Idade. Quinta-feira, às 3 da tarde, com a presença do Citom, secretário, também do prefeito. Agradecer aos servidores da Esmel, que fizeram o piso, e o nosso deputado, Alcísio Oliveira, que disponibilizou recursos para a compra dos aparelhos. é nesta quinta-feira, quinta-feira, às 3 da tarde, inauguração da nossa tão sonhada Academia da Melhor Idade, aqui do Pôr do Sol. Participem! Essa demanda é desde 2009, não precisa ter uma ideia. A Academia é saúde, e até para falar em saúde, avisar que na quinta, o prefeito também iria inaugurar o BES do Oasis, e foi cancelada, e está faltando algumas coisas ainda, né? Bom, antes de passá-los a partes, eu quero falar também de uma outra obra, que também precisou de muita luta, de muitas mãos, buscar recursos de uma empresa que deve para o município, enfim, e que ela está andando muito bem, que é a Capela Mortuária do Pôr do Sol. Está aí o vídeo? E que nós já estamos há 20 dias já, a empresa trabalhando, mas que está indo muito bem. Eu acho importante quando a gente busca uma saída, mesmo não tendo recursos, né? Uma parceria, enfim. E está aí, então, olha como a capela está ficando bonita aí. Pode soltar um vídeo para nós. Estamos aqui no Vila IP, acompanhando a construção da Capela Mortuária, que vai servir a 30 bairros. Olha, serão duas salas, quase 600 mil investidos. Então, é importante que São Pedro nos ajude para que a empresa entregue antes do tempo. Agradecer a todos e dizer que é mais uma conquista para essa comunidade. Vale a pena acreditar sempre. Então, antes de entrar no assunto que a gente tem uma notícia magnífica aí, que é o Banco do Material de Construção, você deu a parte para o nobre colega Cadore. Vereador Zé D'Ambrosio, que bom o senhor estar comemorando aí atendimentos, demandas atendidas. O senhor falou desde 2009. Acho que a Casa Mortuária também, faz muito tempo. E que bom que está saindo. O senhor falou aí na Academia de Melhor Idade. Eu também queria convidar todos lá no bairro Desorze, um, também na quinta-feira, dia 4, uma inauguração de uma outra Academia de Melhor Idade. Então, nós que gostamos de esporte, que esporte é saúde, especialmente para as pessoas de melhor idade, são notícias importantes que estão surgindo. Então, a Academia, que o senhor acabou de convidar, e essa lá no bairro Desorze também, no dia 4, é mais uma conquista da comunidade. E tenho certeza que quem pratica esporte, nós sempre defendemos isso, e irá menos na farmácia. Então, parabéns pelas demandas atendidas, e que bom que a comunidade está recebendo aquilo que é justo e digno. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado, Cadone. É, na verdade, é uma demonstração que o governo não consegue fazer tudo, né? Cada um faz sua parte. Eu gostaria que passasse o vídeo antes. Depois eu tenho mais informações sobre o Banco de Materiais de Construção, por favor. Eu, como vereador, fui autor do projeto de lei para a criação do Banco de Materiais de Construção. E olha, com o banco, muitas famílias foram beneficiadas, centenas de famílias. Agora estamos acompanhando a entrega de 835 telhas de brasilite adquiridas através de um PIX Solidário, lá dos procuradores do nosso município. Aqui um banco social. Você que precisa, venha até a Secretaria da Habitação, faça um cadastro. Telhas, portas, janelas, vasos, pisos. Tem muito material que pode servir às famílias que mais precisam. Então, nós queremos agradecer muito a Associação dos Procuradores, através do seu presidente Estevam, também o Matheus, o Daniel, o Vinícius, o Pedrão, e também a Paulo Eores, o Juarez, o secretário Volmir, que estiveram lá na sexta-feira. Seu Camiles, também estava presente, recebendo essas 835 telhas através do PIX Solidário. Então, nós estamos, inclusive, vereador Felipe, que tem muita experiência, nós estamos, inclusive, discutindo, analisando, pensando um fundo para os bancos sociais. Um fundo, porque faltam janelas de um por um, falta porta externa, faltam divisórias. Então, nós precisamos achar uma forma de que, através de um fundo, a gente possa, numa avaliação da Secretaria da Habitação, olha, agora está precisando telhas, então, usa o recurso para comprar telhas. Então, eu acho interessantíssimo, só precisamos ver de que forma entrar o recurso, mas o Banco do Material de Construção ajudou centenas de famílias e pode ajudar muito mais. As pessoas podem doar, porque sobra três, quatro caixas de piso, que vai acabar indo para os lixões. E agora, vejam que coisa boa. As casas de 5,40 por 5,40, que não tinham janela na frente, o banco está cedendo uma janela de um por um. E os banheiros das casas 5,40 por 5,40 estão tendo piso, também, de sobras do banco de material de construção. Então, o banheiro das casas 5,40 por 5,40 também agora terão piso. Então, esse estudo é de extrema importância para que a gente tenha recursos para nas horas que precisam ser adquiridos. Para finalizar, quero dizer que, agradecer o Rudimar, também lá no banco, dizer que na formação do projeto, nós tivemos muita ajuda do Rodrigo da Sinduscom, do Pedrão Procurador, do Frei Jaime. Muitas vezes a gente nos reuniu para idealizar o banco e que hoje está sendo vindo a muitas e muitas famílias. Então, com certeza, vamos trabalhar para criar esse fundo, para que tenha recursos para os bancos sociais, nas horas que mais precisam. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, vereador D'Ambros. Com 3 horas e 2 minutos, regimentação.